He, muito bem. Por onde eu começo? Round 1 Vai! 1 3 4 5 7 7 8 9 10 11 11 12 12 13 15 15 15 16 16 15 16 16 16 17 17 20 20 16 17 17 18 18 18 20 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 22 22 23 24 25 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 26 25 25 25 25 25 25 27 27 28 28 27 25 25 25 25 25 25 25 26 25 26 26 27 29 29 E aí! Reversão de feitiço. Terceiro. Aplicação azul. Reversão de petiço. Vermeiro. Reversão de petiço. Vermeiro. Muriou Kujo. Já deve estar na hora. Aplicação azul. Aplicação azul.